Música 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 Tudo, e desum? Desumirote Música Dei para ali, mina E ao dia do Debala Debala Música 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 Já estou Música 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 221. Climney, se vê a câmera. Se vê na câmera. Se vê? 3. 4. 1. 2. 3. 5. 5. 6. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 18. 18. 19. 20. 20. 29. 20. plasman, neko kinta. Paz, é o que eu te falo. Absoluto, é por isso que eu disse que definitivamente se agasem. Que eu daria para alguém? Isso não significa para você, isso significa para você. Isso não me interessa. Isso não me interessa. Não, não me interessa. Eu falo sobre o que eu falo. É, e nhe vreia para o que eu falo. Nhe, e nhe vreia para o que eu falo. O que eu falo sobre o que eu falo é. Eu te falo que você tem que se torna mais para o que eu falo. Não, não me interessa. Não, não me interessa. É o que eu falo. O que eu falo? O que eu falo? Aí eu falo. Muito falo. Eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Eu falo, eu falo. Você acha que ela nunca vai ver quando você está aqui? Você está aqui o seu pai. Mas ele sabe isso muito bem. Ele não vai ter o que eu falo. Ele não vai ter o que eu falo. Ele não vai ter. Ele vai ter o que você. Quem vai ter o que eu falo? Você não vai ter o problema. Você vai ter o que eu falo. Você vai ter o que eu falo. Eu falo que eu não sou unha. O que eu falo? Eu falo creio que é a culpa. Eu falo por mi Motion. A kok cleansingó. Eu falo algo rundo 12 anos aí. Você acha que eu são as alimentá-las. Isso não vai ter feito com alguém que se muda. Não. E aí mesmo. Quem quis dizer legal assim? Hum, não interessa não prefere. Não quer dizer aqui uma coisa. Vocês vão não ter o nome. Não quer se por mim que não mر olmasas. Ninguém reputas. Olhe o meu olho quando você fala. Não me importo em mim. Não me importo em mim, não me importo em mim. Não me importo em mim, não me importo em mim. Olhe, 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 você é meu irmão. Você é lindo, como não tem um trabalho para mim. O que você é? O que você é? O que você não sabe? Não é contra você. Não é contra você. Isso é verdade. O que você está fazendo? Não estou usando essa situação. Eu já não experimento em mim. Eu não experimento em mim. Ela chegou aqui. Não experimento em mim. Não experimento em mim. Não, não se experimenta em mim. Isso você não experimento em mim. Se eu me importo em mim. Se inolfe, se tome em mim. É o que ela está comentando agora... Então, ele vamos para o escrair. Não é preciso para o escrair. O que é para o escrair garoto? Agora o irmão, irmão, irmão. Não é que ela me desfazia, não tem nada com ela. Não tem nada, mas ela queria falar com ela, para que ela tenha gostado de falar. A minha amiga disse que ela me disse que ela me desfazia. Ela me desfazia aqui, você é normal, amigo. Essa relação é muito interessante, então, o que ela fala, que ela chegou aqui para apresentar uma pessoa, e assim, me interessa isso. Não está muito interessada para ela. Eu falo que por 2 ou 3 anos, Saška Hárona, Marija Kulić e Zorica Marković em uma vez. Você poderia ir para o Instituto de Fakulta Dramskeh Umetnistica? Eu sou a primeira vez. Eu acho que você iria muito melhor. Nós vimos na semana, então, depois do Instituto de Fakulta Dramskeh Umetnistica, obrigado. Eles sabem que quando eu venho em um relacionamento, você pode me ajudar a fazer um relacionamento com a equipe. Eu sou a primeira vez que você vai fazer um relacionamento com a equipe. Eu sei como ele estava comigo. E quanto você é honestamente. Eu não é isso. Isso é honestamente. Isso é honestamente, eu não posso. Não é, eu falo. Não é, eu falo. Não é, eu falo. Não é, não é. Não é. Todos sabemos. Eu sou a pessoa que ela gostou. Olha ela, olha que são todos os quais estão preparados por sua vida. Eu sei que é o que é isso. Olha que é isso. Eu sei que é o que é isso. Eu sei que é isso. Eu sou o que é isso. Eu sou o que é isso. Eu sou o que é isso. Me sura ovo pravo, não é viva. Não é viva, não é viva. Mas, irmão, não pode. Quando alguém me diz, ele se põe, ele se põe, ele se põe. Ele se põe. Quando alguém me diz, ele se põe. Eles três estão em relação. Ele se põe, ele se põe. Ele se põe, ele se põe. Ele se põe, ele se põe. Ele se põe, irmão, irmão, para ver quem eu põe. Entendeu? Entendeu? Sim, bosh, to bi uradio sad. Odraka se raspadal. Razumija? Najmanje mekako koristoljube, možda upravo imam Ina Barbaški. Pustih! Ako ja vidim da ti mene ne koristiš, kao tvoja devojka, kako ja to neosim, šta te brigaš, to oni kažu? Oni kažu da bi to dobili od tebe. Mas, nek dobiju boli ime Ñ... Ako ime evoim ga? Jedva čekam poziv, zato što će poziv viti glavna pregrednica. Então, a fuga que não é o nome. A fuga que não é o nome. Se tiver um nome, ele vai falar. Aí ele vai ter que ir para a ver. Ele disse que não me ajudou, então... Segui, talvez, gerade an mim Singe ich ein Lied für dich von 99 Nur verlangst, dass sowas von sowas kommt Was ist das? Hvala ti. Zato ti govorim iskuliraj. Hvala ti. Je, nikad lepši jutro mogu ti reći.